Quando a gente pensa em soltura ou fuga de animais de cativeiro para a natureza, a gente tem que levar em consideração um aspecto que está cada vez mais importante, que são as doenças. Quando você tem um cativeiro, um aquário, por exemplo, por melhor que ele seja, cuidado, você não tem como e nem poderia impedir a existência de patógenos. Porque o ambiente que não tem patógenos não é adequado para a sobrevivência dos organismos que você quer criar, dos bichos que você quer criar. Você não consegue criar peixe em água estéreo, é isso que eu quero dizer. Você precisa ter uma microbiota, certo? Então, nessa microbiota, invariavelmente, vão ter organismos que, micro-organismos que, ora, serão... Acho que a gente já conversou sobre isso já um dia atrás aí. Ora, esses micro-organismos serão micro-organismos que estão no ambiente, contribuindo para o ambiente, ora, eles podem estar no lugar errado ou na quantidade errada e se tornarem micro-organismos patogênicos, que provocam doenças. Entende? E aí... A gente não conversou sobre isso, não. A gente falou sobre as implicações, mas essa específica, não. A gente está abordando mesmo. Então, quando... E isso é uma crítica dura que os veterinários fazem a essa soltura de animais que é feita a bangu pelos órgãos ambientais. Tá certo? Os caras apreendem uma caixa com 100 canários, aí depois eles pegam esses canários, vão no sítio da Dona Maria e soltam. É um absurdo. Então, é a mesma coisa com peixes. Você pega os bichos de um aquário ou de uma criação, tá certo? E você simplesmente deixa fugir ou solta, você está transferindo para o ambiente micro-organismos que a gente nem sabe quais são. E aí... Não, mas eu concordo. Desculpa te interromper. Isso é uma loteria, Kleber. Não, eu sei que é uma loteria. Mas assim... Pode ser que seja uma tragédia. Sim. Não, não, eu concordo. Mas é que nesse aspecto... Assim, ó. Eu tento sempre produzir vídeos. Eu produzo vídeos para a internet sobre aquarismo há muitos anos já. E eu sempre tento produzir vídeos que tragam, inclusive, uma consciência a respeito desse assunto. Cuidado. Não só... Não pegue o seu betinha e dê descarga, porque ele está malzinho. Porque além de você estar colocando uma espécie que pode sobreviver e se multiplicar na natureza, se encontrar uma fêmea, uma macha... Além disso, o que está o adoecendo pode adicionar num outro sistema patógenos que não fazem parte daquele sistema. Isso é um desastre. Então, eu sempre falo sobre isso. Mas a questão é que a gente tem uma legislação. Porque assim, Marcelo, ou a gente proíbe tudo porque nada é bom, porque a espécie invasora causa problema. Liberar tudo também não dá. É complexo. Mas eu fico pensando, mas caramba, se é complexo, a galera vai fazer. A gente não deveria ter mais espaços, fóruns, que promovessem a melhor possibilidade, entende? Porque uma espécie que não é invasora, beleza, não tem os patógenos e tal, tudo tem consequência. Mas, cara, pra mim é tão estrago quanto deixar uma espécie nativa escapar, por causa dos patógenos, do que uma espécie invasora. Eu acho que a espécie invasora é até pior, porque o patógeno pode ser o mesmo, porque tem uma microbiota e, além disso, ele sobrevive. Ele é uma espécie invasora, então a gente tem hoje os Oscars, que é um peixe brasileiro, o apaiari, que, cara, virou uma espécie invasora na China, por exemplo. Nos Estados Unidos virou uma espécie invasora, porque se adapta, reproduz, reproduz em quantidade e tal. Então eu fico pensando, cara, eu fico frustrado com essa coisa da proibição do peixe nativo, do animal nativo, sabe? Eu entendo que é complexo, mas você não acha que falta mais conversa, mais... Enfim, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Essa legislação, esse legalismo me incomoda, sabe? Então, eu não tenho uma resposta pra te dar. É, eu te entendo. Tem, porque eu estou na mesma... está todo mundo nesse mesmo barco aí. Mesmo no ambiente acadêmico, por exemplo, existe a lei do patrimônio genético, que se tornou um grande obstáculo pra muitas pesquisas com a biodiversidade brasileira, que é uma lei que busca prevenir a biopirataria, mas tem situações que ela praticamente inviabiliza a pesquisa de espécies brasileiras por pesquisadores brasileiros idônicos. Entendeu? Então, assim, cara, é muito... Eu não posso, assim, botar a mão na cara do técnico do Ministério do Meio Ambiente que cria uma legislação assim. Porque é muito complicado. Entendeu? Mesmo porque não é ele que cria, né? Quem vai criar é o legislativo. São os deputados federais. Não, mas os... Como é que fala? A regulamentação das leis é feita pelos técnicos dos órgãos afins. Então, assim, quando a gente se depara com uma situação exceção ao que está previsto na lei, cara, vai ser muito difícil você criar algo novo. E isso é ruim, eu concordo com você. Só que a lei não tem essa velocidade. E a lei, ela é criada para tentar alcançar as situações mais prováveis, mas ela nunca vai alcançar todas as situações. Para isso existe o judiciário que tenta aí interpretar a lei. Para conseguir trazê-la para as situações que são atípicas. Mas eu concordo com você, cara. A legislação é muito complexa. Para você fazer as coisas da forma mais correta possível, é caro, é custoso, é demorado. E, às vezes, você se depara com técnicos de órgãos ambientais que não estão afim de te ajudar. Pelo contrário, eles simplesmente entendem assim. Ah, eu não acho que tem que ter aquário. E aí não tem nada que você faça, por mais que você esteja amparado pela lei, que faça o cara te dar uma licença. Ah, eu não acho que tem que criar cachorro. Acabou. O cara senta em cima do teu processo e acabou. Entendeu? Ainda, para complicar o cenário, ainda tem essas figuras. Que graça. Isso é tão Luiz Amel. É. Então, esse é outro problema. Porque, hoje em dia, a opinião pública é a maior força motriz da conduta dos políticos, dos funcionários públicos, de todo mundo. Do Ministério Público, de todo mundo. Saiu no Instagram, meu amigo, vai vir coisa aí. Vem mudança. Vem, sabe, e assim. E aí, figuras como Luiz Amel, por exemplo, que tem, eu acredito que tenha boa intenção, mas nenhum conhecimento técnico, acabam fazendo um desserviço. Acabam pensando um desserviço. Por quê? Porque, como eu já falei, as pessoas com mente simples, vêm com soluções simples para problemas complexos, e elas descobrem o pé para cobrir a cabeça, né? E aí, como o pé não aparece, porque não apareceu no Instagram, né? Fica como se estivesse tudo bem. É igual aquela coisa, ah, tem que fazer soltura dos passarinhos. O Ibama pegou. Ou encontrou lá o carregamento de peixes que iam ser traficados. Tem que fazer soltura desses peixes. Você não sabe de onde vieram, você não sabe que doença eles têm, vocês não sabem se eles vão sobreviver ou não. Então, graças a Deus, que a maior parte das solturas feitas a bambu, dão errado, ou dão certo, né? Porque morre tudo. Entendeu? É o que mandou o bicho para morrer longe dos seus olhos. E aí fica bonito, porque aparece lá, o cara abrindo a gaiola, soltando aquele monte de passarinho. Ninguém monitora se sobreviveu, se não sobreviveu. Ninguém sabe se aquele lugar tem capacidade de suporte para receber aquele tanto de bicho. Ninguém sabe quanto sobreviveram no final. E o que a gente percebe é que, provavelmente, na maior parte desses eventos, esses bichos todos morrem. Entendeu? E morrem predados, morrem de fome, morrem doentes. Entende? Por quê? Porque não é simples assim. E morrem doentes. O que é isso?